A fotografia tinha algo de, por cristalizar um momento, e a vida é uma coisa que flui, é um rio, é um processo, e a árvore é um processo, ela mesmo que cai, deu origem a outras árvores, parece que ela morre, mas no fundo o seu código genético continua.